Música Estamos no Parque dos Atletas, esse grande espaço a céu aberto em frente ao Rio Centro. Aqui foram montados pavilhões e exposições de vários países, entre eles o Brasil e também de organismos internacionais. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 37 delegações estão representadas aqui. E no último dia 13, foi inaugurado o Pavilhão Brasil, com projetos e programas do governo brasileiro sobre desenvolvimento sustentável. Vamos conhecê-los? Música O Pavilhão Brasil começa nesta banca, onde estão expostos mais de 100 tipos de plantas fitoterápicas, que têm efeito medicamentoso e outros 40 tipos de frutas. Elas são todas naturais, mas não podem ser comercializadas e muito menos consumidas. O lugar foi organizado pela PECS Brasil, agência de promoção de exportações e investimentos. Essas frutas estão despertando muito interesse das pessoas que vêm aqui? É verdade, está chamando muita atenção. Quais são as mais procuradas? As mais procuradas são o morango, o rambutã e o noni. O que mais desperta a curiosidade deles são essas três frutas, porque é difícil, entendeu? São frutas que são mais exóticas? Exóticas, frutas exóticas. Inclusive, são aflores ricas. Essa aqui... Mostra pra gente. A rambutã e o noni. O algodão naturalmente colorido de cinco variedades é o primeiro exemplo que o visitante do Pavilhão Brasil encontra sobre geração de renda a famílias e cooperativas do Nordeste e faz parte da Mostra Inclusão Social e Cidadania. Letícia, você já conhecia o algodão colorido naturalmente? Não, não conhecia. Conheci aqui no evento. Que impressão você teve ao tocar, ao olhar esse material? Achei confortável, achei macio, achei interessante e, assim, bonito de ver, né? Você já pensou em consumir produtos, no caso roupas feitas de um material que gera renda pra pessoas que plantam esse tipo de variedade? Nunca tinha pensado nisso e, assim, nem sabia que existia. E pra mim, assim, é bem interessante porque até a minha profissão fala sempre de saudável, né? E trazer isso pra outros meios, pra outras situações é muito interessante. Nesta sala de projeção de imagens, aparentemente o caminho feito por Tatus não teria relação com políticas sociais. Mas ao passar por esse teto rebaixado e colocar a cabeça em um desses espaços, o visitante vai enxergar no alto um vídeo com histórias de pessoas que não tinham documentação e, por isso, eram invisíveis ao Estado. Com a mudança de realidade, elas saíram da escuridão. O nome de Itália tomou um bicho, um bicho do mato, né? Isso aí foi o meu avô que me botou esse pedido. Ele achava eu bem gordinho e botou esse pedido em mim. Aí esse pedido ficou em mim. Tinha algo que eu ficava bravo com isso. Até com 14 anos. Agora eu tô com 15, aí mudou. Não, o pessoal foi me buscar lá e... Disseram qual era o nome que eu ia escolher e eu falei que era Benedita. Pro pessoal da saúde. Tatu e Benedita. Tatu e Benedita. O Pavilhão Brasil, que fica no Parque dos Atletas, funciona diariamente até o dia 24, entre 11 horas da manhã e 8 horas da noite. Entre os dias 20 e 22 de junho, somente as pessoas que compõem as delegações de chefes de Estado e de governo vão poder entrar no parque. A entrada é gratuita. Para mais informações e até um passeio virtual, acesse o site www.pavilhãobrasil.rio20.gov.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.